Oi meninas, olha eu aqui de novo, né? Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês uma dica que eu já dei durante alguns vídeos Mas como algumas meninas não assistem todos os vídeos e tal E a procura foi muito grande, então como eu já fiz um cadastro, né? Eu vim aqui pra mostrar pra vocês, ó Vamos estar precisando de tesoura, cola, tech bond, tá bom? Esse cadastro aqui, meninas, é o que eu faço aqui no canal mesmo, tá bom? Vou estar deixando aparecer aqui em cima pra você É só você clicar e assistir o cadastro E aí a procura foi grande, sabe por causa do quê? Por causa dessa pontinha aqui, meninas, né? Eu já mostrei em alguns vídeos, mas agora eu vim mostrar pra vocês, ó Ó, essa procura dessa pontinha desse cadastro Quando eu postei essa botinha lá, né? Que eu fiz essa botinha pra uma cliente, que ela vai fazer um chá revelação Então ela escolheu uma botinha e aí eu coloquei um cadastro de cada cor Aqui dentro, ó, dos sapatinhos, eu coloquei mais um cadastro, né? Que é pra quando ela descobrir o sexo do bebê O sapatinho não ficar em vão e ela utilizar futuramente, né? Aí ela troca Se o bebê dela for menino, ela troca aqui e coloca o azul Se for menina, troca aqui e coloca o rosa Então, meninas, essa botinha, já me perguntaram É a botinha Miguel Só que eu não fiz aqui, ó A camada em relevo, gente Eu só fiz aqui, ó Ó, pontos altos Depois eu voltei em ponto baixo Fui em ponto alto Voltei em ponto baixo E fui em ponto alto novamente Mas o corpinho aqui, tudinho A receita do corpinho da linguinha É da botinha Miguel Que eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês, tá? Tem na versão canhoto Ela está feita em lã Mas como vocês viram aqui, ó Eu fiz com linha, tá? De tex de 295 As tex que eu mais uso aqui pra tá fazendo os sapatinhos Então, a receita dela também dá pra fazer com linha, né? O vídeo tá em lã, mas dá pra fazer em linha A solinha é de 9 centímetros Tudinho igual do vídeo Tá ok? Ó, só mudei naquela parte do carinho Então, vamos lá, meninas Você está com o seu cadastinho pronto Essa dica é bem simples, menina Vou tirar o outro cadastro aqui É bem simplesinha de fazer Bem rapidinho Depois que você finalizou lá o seu cadastro, né? As pontas aqui O que você vai fazer? Você vai pegar a cola tech bond Você vai enrolar as duas pontas que fica Você vai enrolar elas, né? Enrola bem, meninas E segura aqui, ó Essa outra parte aqui Pra não ficar enrolando também Então, você segura e enrola aqui, né, gente? Enrola bem Tá? Depois que enrolou Eu sempre seguro assim, meninas, ó Eu trabalho sempre com os dedos Com as mãos, né? Tudo Ó, aí ela vai ficar assim Aí o que eu faço? Eu passo o dedo aqui um pouquinho Só pra poder os fiapinhos da linha se assentarem Depois eu vou pegar a cola tech bond aqui, ó E vou passar aqui nessa pontinha Tá vendo? Ó, vou passar e vou espalhar Tá vendo como é que eu tô fazendo aqui, ó? Tô espalhando, ó Depois eu até pego o bico mesmo O próprio bico E espalho aqui, ó Bem E vou esperar secar Tá certo? A cola tech bond seca rapidinho, né, meninas? Então, aí você continua segurando Pra ele não desenrolar Porque como a cola ainda vai estar molhadinha É capaz dele soltar e desenrolar Tá certo? Então, eu vou dar uma pausa aqui só pra ele secar e volto Aí nisso, meninas, né? Enquanto seca aqui Você pode fazer aqui a outra pontinha Vai ser a mesma coisa Vai enrolar E vai passar a cola tech bond Depois que ela secou, né? Você vai pegar uma tesoura boa de corte E vai vir aqui Deixa um espacinho aí de Um centímetro, né? Aqui da onde você passou a cola E vai cortar Prontinho Isso daqui até ajuda, meninas Na hora de facilitar pra você tá passando O cadacinho no sapatinho Entendeu, meninas? Então, é isso que eu fiz nessa botinha Esses cadacinhos aqui da botinha É o mesmo desse daqui A única coisa que foi que eu fiz É que eu fiz rosa Oh, perdão Aqui o azul E o rosa Entendeu? Então, é isso, meninas É... A dica, né? Da pontinha do cadastro aqui, ó É assim que eu faço, né? Eu... Eu... Eu faço isso já há um tempinho, né? Já mostrei durante alguns vídeos Dei dica Mas hoje eu vim Dar a dica aqui separada Bom, é a dica de como eu faço, meninas Às vezes vocês podem achar uma dica melhor E aí você vai vendo qual é a melhor dica pra vocês Tá certo, meninas? Então, beijos Fiquem todas com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau